Como ter mais foco no que realmente importa? Já parou pra pensar nisso? Quer saber como fazer isso? Então eu te explico depois da vinheta. Muita gente me procura porque quer ter mais foco no que realmente importa. Alguns sentem que estão desperdiçando ali os seus dias com atividades que não trazem uma sensação de realização, de estar cumprindo o seu propósito de vida. Outros não têm a mesma preocupação existencial, vamos dizer assim, mas acabam executando muita coisa, se envolvendo em vários projetos. E nenhum deles acabam avançando como essas pessoas gostariam. Tanto em um caso quanto no outro, o diagnóstico é que focar em apenas um ou em poucas frentes trariam resultados melhores e até mais satisfação pessoal. Porém, pra muitas dessas pessoas, o problema começa na hora de definir no que deveria estar focando no seu dia a dia, seja pessoal ou profissional. Afinal, o que realmente importa? Você saberia responder essa pergunta? Se essa resposta não é muito clara pra você, a minha primeira dica é você refletir sobre este assunto. Essa reflexão, ela demanda uma boa dose de autoconhecimento, de entender quem você é. Você deve pensar sobre suas paixões, desejos, objetivos pessoais, possibilidades, habilidades. É uma equação com muitas variáveis. Pra facilitar, eu vou apresentar um conceito japonês, chamado Ikigai. Essa é uma ferramenta de autoconhecimento que pode ajudar você a descobrir, afinal, o que realmente importa na sua vida. A resposta é uma intersecção entre paixão, missão, profissão e vocação, que você encontra respondendo algumas perguntas dentro de todo esse contexto. Com essa imagem aqui, que vai aparecer aqui no canto pra você, fica muito mais fácil de você conseguir entender esse conceito. E as perguntas são, o que você ama fazer? O que você faz bem? O que o mundo precisa? E o que você é pago pra fazer? Pode não ser fácil encontrar uma ocupação que contemple tudo isso, mas é um bom norte pra aqueles que têm muitas habilidades e que não sabem no que de fato eles devem focar. É o seu caso? Então, analise as suas opções segundo o Ikigai, pra você conseguir descobrir qual deve receber a sua maior atenção a partir de agora. Já tem a resposta sobre qual atividade você deve focar? Agora você deve transformar essa ideia em algo que seja realizável, ou seja, um plano. Pode ser que você tenha identificado que o que realmente importa na sua vida agora é ter um bom desempenho no seu emprego atual, ou seja, cumprir suas metas, ter estabilidade e, quem sabe, até conseguir uma promoção. Esse é um desejo totalmente legítimo, porque um bom emprego garante conforto e ele também permite você planejar objetivos pessoais que são importantes pra você, como a compra de um imóvel ou de um automóvel. Mas muita gente, mesmo reconhecendo a importância disso, tem dificuldade pra focar no trabalho, o que atrapalha o seu desempenho profissional. Se esse é o seu caso, ou de alguém que você conhece, eu preparei um vídeo só sobre isso, que você pode conferir clicando aqui em cima, aqui no nosso canal já tem um vídeo sobre isso. Mas se a sua ideia é focar em algum objetivo que ainda não se realizou como um projeto de empreendedorismo, você precisa muitas vezes criar um cronograma e planejar os próximos passos, passo a passo. Coloca tudo isso no papel. O que é preciso fazer pra tornar essa ideia realidade na sua vida? Esse é um dos primeiros pontos que você precisa ter muito claro. A falta de foco nesse objetivo pode ser simplesmente porque você não sabe o que fazer ou por onde começar. Divida o projeto em etapas e as etapas em ações bem específicas, quebrando as ações em micro-tarefas. Ela vai ficar muito mais fácil de ter a motivação pra você sair de um estado de repouso pro estado de ação. Comece a executar isso por mais lento que seja o progresso de início. No início vai ser lento. Nós já sabemos disso, mas o importante é começar. Quando você perceber que o plano está em movimento, ele está se movimentando, vai ficar muito mais fácil você conseguir focar nas tarefas daquele projeto. E outra dica essencial pra você. Às vezes, tão importante quanto saber no que focar é saber o que deve ser deixado de lado. O que eu quero dizer em resumo é, tão importante quanto o que você deve saber, o sim que você deve dar, é também saber o não que você deve dar. Ou seja, você precisa aprender a dizer não. É comum entre empreendedores e até freelancers, profissionais liberais, por exemplo, aceitarem trabalhos que têm pouca relação com o caminho que eles desejam construir, seja na sua carreira ou também do ponto de vista pessoal. Afinal, surgiu a oportunidade, né? O cliente paga bem, por que dizer não pra ele? Bom, é verdade que nem sempre é possível recusar um trabalho. Mas se a situação permitir, avalie bem e decida se vale a pena a médio e longo prazo. Priorize os trabalhos que vão compor o portfólio que você deseja, de fato, apresentar e ter na sua carreira. A mesma capacidade de dizer não deve ser desenvolvida também na vida pessoal. É claro que você deve encontrar um equilíbrio entre trabalho, objetivos pessoais, vida social, familiar e até o seu lazer. E nós sabemos também que, às vezes, pra alcançar o resultado pretendido, é preciso fazer alguns sacrifícios. Se o que importa pra você, no momento, é juntar o capital inicial necessário pra abrir uma empresa, por exemplo, talvez você deve, ou deva, né, dizer não para viagens com amigos, ou até aquele descanso merecido no próximo feriadão. Essa lógica, ela se aplica também à maneira de como você gasta o seu tempo. Aprenda a dizer não. Quem quer focar no desempenho acadêmico, por exemplo, precisa dizer não à tentação de maratonar uma série em uma dessas redes aí, né, a sua série preferida. Então, tome muito cuidado. Essas horas podem ser horas preciosas pra você focar em estudos. Tenha aqui em outro vídeo no canal, eu falo muito sobre isso e eu recomendo você assistir. Esse vídeo vai aparecer aqui em cima pra você. A verdade é que focar no que realmente importa também pode passar pela construção de um modo de vida mais minimalista. Veja bem, minimalismo não é oposição ao consumo e aos bens pessoais. Ao invés disso, o movimento ele propõe justamente o que eu estou abordando neste vídeo, o foco no que é essencial pra você. Isso vale para objetos materiais, mas também para hábitos. Ou para as duas coisas ao mesmo tempo. Afinal, quanto mais uma pessoa possui, mais ela tem que se preocupar com a manutenção e com outros cuidados. Há aqueles que trocam o carro pela bicicleta ou aplicativo de transporte por uma causa muitas vezes ligadas a custo, né? E sim, porque eles querem uma rotina mais simples, sem ter que se preocupar com a gasolina no tanque, calibragem dos pneus, revisões, garagem e até estacionamento. O que sugiro é que você pense no design da sua vida, mas de uma forma como um todo. Como você gasta as suas horas? Quais são as preocupações que ocupam a sua mente no seu dia a dia? Como tudo isso se relaciona com seus objetivos e com seu propósito de vida? Não são recompensas fáceis, né? E também não são respostas fáceis de serem alcançadas. Mas se perguntar esse tipo de coisa de tempos em tempos faz muita diferença e muito bem pra você, tanto pessoal quanto profissional. Eu espero que todas as dicas que eu apresentei aqui elas sejam úteis pra você a partir de agora. Uma vez que você tenha esclarecido o que importa e quais as ações que você precisa executar pra alcançar ali os seus objetivos propostos, comece a luta contra a procrastinação, que é o ato de adiar uma tarefa importante. Pra conferir dicas sobre este assunto, clica aqui também num vídeo que está aqui no nosso canal que eu preparei especialmente para aqueles que querem parar definitivamente de procrastinar. Então agora você já sabe, identifique o que você deve fazer pra virar de uma vez por todas, né? E ter mais foco e mais senso de controle e de propósito no que verdadeiramente importa na tua vida. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!